Hello De onde é que vem estes olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o seu doce ajeita E dorme serena no sereno e sonha De onde é que salta esta voz tão risonha Da chuva que tema mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É o teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções Das tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores Da tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem estes olhos tão tristes Vem da campina Vem da campina onde o sol se deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Eu, teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções Das tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar E assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela, ela e a Ela e a De onde é que vem estes olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deleita De onde é que salta esta voz tão risonha Dorme serena No sereno e sonha Dorme serena e sonha Dorme serena e sonha Dorme serena e sonha Dorme serena e sonha